Seria interessante ver as estimativas que os comentários teriam pra quantos episódios isso aqui vai ter, porque eu acho que vai ser bem, bem diferente do estimado de diversas maneiras, mas... Enfim, vamos seguir em frente aqui primeiro, porque tem mais um NPC importante com o qual eu devo falar. Honestamente, não é essencial que eu faça isso agora, mas vamos fazer isso, nós estamos aqui por perto. É melhor acabar com esse tipo de coisa logo de uma vez do que deixar isso pra depois. Sem dúvida alguma, é algo bem mais inteligente, mas é aquele cavaleiro ali, eu não sei que tipo de problema ele será ou não. Qual é disso aqui? Ok, isso aqui é simplesmente lore sem mais nada. Imaginei que, sei lá, um lugar desse tenha um item ou coisa parecida, mas tá perto demais de uma graça pra ser esse tipo de coisa agora que eu tô pensando. Mas, enfim, honestamente, esses fragmentos de ruína, será que são sequer úteis pro tipo de item? Ah, pra algum item que eu realmente gostaria? Eu não sei, mas enfim. Pimba! Oh, grande sucesso! Ah, coice! Grande fracasso! Pimba, retorno... Ok, o cavalo vai cair primeiro. Pimba, retorno... E... Ok, derrubar ele. E assim que ele se levantar... Hehehehehehehehe... Ah, o bom e velho truque de Dark Souls continua funcionando. Passas congeladas... Isso realmente não parece a coisa mais interessante do mundo, mas... Ei, é alguma coisa que vai mais entulhar o... Mais entulhar o inventário do que tudo, mas é... Por aqui, próximo ao telescópio que é notável. Oh! Você, você está lá. Você poderia nos ajudar, Kali? Sim! Oh, eu... Eu acho que eu literalmente nunca tinha usado essa mecânica antes. Eu sempre tinha visto os telescópios no mapa e etc, mas... Não era isso, mas tudo bem. Tanto faz. Enfim... Por que não tem ninguém que me olhe no olho? Ah, sim! Hum! Eu sou tão burro, não sou eu? Por que será, não é verdade? O cara sinceramente esqueceu disso. Disso... Tipo... Ele nunca reparou que ele não estava conseguindo se mexer ou coisa parecida? Ou ele se mexia normalmente? Eu não tenho a menor ideia, mas... Yeah, ele... Ele virou uma árvore. Ele era uma árvore por um tempo. Mas... Honestamente, eu nem me lembro de qual é o propósito dele, mas... Tudo bem. Valeu pelo cogumelo. Sim! Voltar para a caverna e pegar alguma coisa. Absolutamente. Precisa de tempo, coragem, por ser medroso. E ele disse que a caverna é na costa, o que já é a dica necessária para o que a gente tem que fazer ali. Aposto, folha de artéria. Eu não me lembro para que isso é útil. Mas, tudo bem. Também não preciso me lembrar exatamente agora. Enfim, a gente pode ir para o lago. Esse lago é importante e relevante, na verdade. Eu estou meio em dúvida aqui sobre se eu sigo em frente. Não, não é verdade. Qualquer dúvida que eu poderia ter, eu simplesmente joguei completamente de lado agora. Vamos seguir por aqui, correndo de boa. Espera aí, não tem um NPC aqui por perto com o qual eu deveria falar antes? E aí, seguir aqui a partir do norte talvez não tenha sido a melhor decisão do mundo. Mas, como vocês puderam perceber, eu posso chamar o buracão espíritos aqui, o que é algo... Espera aí, eu estou em uma elevação. Oh, eu completamente passei pelo lago. Sem perceber exatamente quando. A propósito, tem mais uma pedra de forja, o que é definitivamente bom. E eu não tenho certeza. Então, vou, sei lá, simplesmente explorar aqui. Sério mesmo que eu fui atingido ali? Honestamente, isso foi meio que um fiasco, mas... E a propósito, simplesmente apertar L1 e R1 é o suficiente para você alternar a direção dos seus ataques. Tem cachorros por aqui, a propósito. Pior tipo de inimigo na série... Ah, nos jogos da From Software. Que eles adoram! Olha, não é tipo... Um tipo bugado de inimigo. Os cachorros que causam... Atacam rápido demais, etc. Enfim, tem uma estaca de marca aqui. E isso é o que realmente importa. Ah, isso foi... Uma tristeza só. Mas, enfim. Esses inimigos são basicões. Então, acho que não vale nem a pena eu tentar me defender. Com a exceção dos cachorros, sempre respeite os cachorros. Nunca pense em... Oh, isso não era o tipo de corte que eu imaginei que eu fosse fazer ali, mas... Tudo bem. Sempre respeite os cachorros. Caso contrário, você vai acabar morrendo daquela maneira. Lock on! Isso! Trava a mira no lugar mais errado possivelmente imaginável. Tipo, eles não fazem nem muito dano, mas mesmo assim. Ok, se eu segurar com duas mãos... E é só esmagamento. O que não é exatamente a melhor coisa do mundo. Ok. Uh-oh! Ah, cachorro! Não! Ah! Uou! Cachorro com uma quantidade alta de vida. Maior do que o de costume. Ok, isso é hilário. Você meio que consegue provocar que o ataque dos inimigos sejam defletidos ali, simplesmente andando na direção deles com isso. Enfim. Algo que eu preciso saber aqui, certamente. Ah, e é... Qual é o valor mesmo? 49. Essa mente, eu acho que isso é um valor até respeitável para um escudo. Bem mais respeitável do que eu imaginava, mas... Oh, rato! A propósito. Ratos são bem mais tranquilos do que cachorros. Oh, a propósito, só faz eu me lembrar que, tipo, no Dark Souls 1, Ratos eram um problema bem maior do que a gente costuma ver, mas enfim, a gente conseguiu uma chave de espada de pedra e é importantíssimo coletar uma quantidade grande delas. Bom, para falar a verdade, tem alguns usos das espadas, das chaves de espadas que não são exatamente os melhores do mundo, então... E é, isso aqui depende mais de se você souber o que fazer ou não, mas... Enfim, eu estou mais ou menos procurando uma caverna por aqui. Que... Ah, quer saber? Eu provavelmente deveria explorar completamente as ruínas ali antes de pensar em alguma coisa. E é, tem morcegos ali, etc. Realmente algo tremendo. Mas aqui tem mais alguns itens nessas ruínas queimadas. Tipo, certamente deve ter uma entrada subterrânea. Porque eu acho que em toda santa ruína nesse jogo tem uma entrada subterrânea que nos leva para algum tipo de item, etc. Às vezes você tem que prestar muita atenção porque... Tem uma parede lá... Ah! Eu simplesmente ia completamente ignorado isso. Ok? O que a gente encontra aqui? O que a gente encontra aqui? Ratos. Nessa mente? Imaginava algo mais respeitável do que isso. E é, por que eu estou atacando dessa maneira? Simplesmente. Panqueca. Uou! Sem panqueca, para falar a verdade. Ok? Peraí, eu não tenho vitalidade suficiente para simplesmente ficar atacando dessa maneira. Tipo, o dano que os ratos estão causando aqui não é muito alto. Mas, mesmo assim, é fácil você desrespeitar. A propósito... Pô! Oh, meu Deus! Eu esqueci completamente que este era o baú que te levava para o Acre. Como eu me esqueci disso? Eu não tenho completa certeza. Bem-vindos ao Acre! Isso é péssimo! Ok, leque de pedra. Pois é, isso aqui é péssimo. Não por causa dos carinhas aqui de pedra, mas certamente por estes carinhas. Oh, não! Imediatamente... Ok, peraí. Oh! Isso é bom. Isso é tremendo. Oh, não, 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 não. Nem pensar. Chega perto. Iê, iê, chega perto. Chega mais perto. Seja esperto. Bom, seja burro. Eu quero que você seja burro, para falar a verdade. Ah... Ok, será que... Tentar... Ah, não, isso não é uma situação. Oh, iê, 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 chega. Chega perto. Chega perto. Chega mais perto. Mais perto. Ok, isso é perfeito. Oh, eu causo tão pouco de dano. Ok. Eu causo tão pouco de dano. Ok, eu tô cogitando em, tipo, correr, me mandar, fugir, porque geralmente eu estou em situação melhor. Uh, perfeito. Isso. Quebra postura. Ok, ok, ok. Isso não é uma situação tão ruim assim como eu tinha imaginado, mas... Ah, tá ok. Se eu seguir aqui nessa direção, eu acho que eu vou para o final desse dungeon, porque é algo que eu não quero, sem dúvida alguma. Mas, enfim, isso aqui é um dos túneis existentes nesse jogo. Ah, túneis e minas são essencialmente... Ah, hum. Ataque crítico é mais importante, mais inteligente se utilizar. E a túneis e minas são... Basicamente... Oh, ele fica irritado quando eu pego o que ele tá garimpando ali. Ok. Pensei que ele simplesmente ia me ignorar ali, mas não foi o caso. Meu, você causa tão pouco dano se você tiver com uma arma cortante. Ah, ok. Certo. Acabei com aquele cara aqui em cima, foi ótimo. Ok, eu sei que tem mais... Olha aquele ali. Olha aquele ali, simplesmente dormindo ali em paz. Dormindo, em paz, pensando que tá tudo ok. Uf, isso foi feio. Ok. Quer saber? Deixou. Yeah, panqueca. Panqueca é plenamente razoável. Ok. Panqueca é uma boa estratégia. Mas vamos com calma. Com muita calma nessa hora. Oh! Pânico. Ok, ele errou completamente. Bom. Pare de utilizar o ataque preocupante. Por favor. Oh! Eu vou cair fora. E eu vou me esconder de volta aqui para eu beber. Oh! Você... Ah! Não está feliz comigo. Isso não é bom. Ok. Ah! O... O inimigo ali meu que se distraiu, não é? Ok. O pestilente se distraiu. O que aconteceu? Será que ele caiu e morreu? Eu acho que ele caiu e morreu. Ele não caiu e morreu. Ele não caiu e morreu. De fato. Mas... Ele não está me atacando. Então... Olha, eu realmente gostaria de... Quer saber? Vamos sujeitar aqui. Talvez ele ainda tenha seu interesse perdido ali. Vamos ver que essa pedra de forja é 5 a propósito. E é, vocês estão vendo como aquilo é 5? Só mais uma coisa demonstrando que nós absolutamente não deveríamos estar aqui. Isso não era o meu plano. Quer dizer, era o meu plano, mas... Oh! Eu esqueci que tinha dois! Eu esqueci que tinha dois. Eu esqueci que tinha dois. Eu esqueci que tinha dois. Correr! É uma estratégia válida. E eu acho que nós estamos seguros. Não estamos seguros. Estamos seguros porque tem uma graça logo ali. Ok. É, por isso exatamente que chegar aqui tão cedo é uma estratégia viável para alguma coisa. Ok. Sebo de podridão foi adquirido e eu não posso me teleportar a partir daqui, mas eu certamente consigo aumentar a minha vitalidade um ponto mais. Cada ponto vale um milhão. Enfim, como vocês podem perceber, Kaelid é uma área que está bem boa e está bem perto de onde a gente estava. Enfim, vamos... Oh, aqui está a ponte. Aquela era a ponte que eu estava querendo passar esse tempo inteiro. Bom, eu queria ir para debaixo da ponte, mas... Enfim, tanto faz. Em frente novamente. Aquilo foi um sucesso meio que surpreendente. Tudo que eu fiz ali, eu vou... Agora, simplesmente, tem um atalho conveniente para chegar ali em Kaelid a qualquer momento naquela direção, se eu assim desejar. Então, tá bom. Tá tudo bom neste momento. Oh! Estou escutando uns xing-ling-lings ali, mas acho que eles não são exatamente relevantes. Quer saber? Eu acho que eu não realmente me lembro onde o NPC fica. Quer saber? Falar com ele a princípio não é algo super relevante ou importante neste momento. É, se fica... Ele fica ao sul do lago. Eu acho que eu nunca cheguei a falar com ele antes de... Ah, ali! Não é debaixo da ponte coisa nenhuma. É debaixo desse negócio que foi derrubado aqui. Tipo, eu acho que o único propósito disso aqui é você ter uma chance de invocar ele. Mas, tudo bem. Oh! Ah, o dragão vive lá. Será que o nome dele é Aguil? Como é majestuário. Então, se você for louco, ou deseja ser morto vivo, fique claro do lago. Se você assim desejar. O que não é recomendável, mas... Ei, você pode. Você definitivamente pode. Enfim, aqui... Olha só, você tá vendo? Tem um monte de inimigos ali, aí... Oh! Surpresa! Dragão preparado pra fritar todo mundo. Ok. Ok. Eu... Tenho que me lembrar agora se... Oh! Isso aqui é completamente viável. Completamente viável. O negócio aqui de se lutar contra os dragões é que você aprende rápido o que você deve fazer. Ok. Ok. Não necessariamente rápido, mas... E aí são meio... Meio fáceis de se lidar, como vocês podem perceber. As cabeças são fracas. Contra-ataque a propósito, como vocês podem perceber. Oh, não! Você tá tentando pisar em mim. O que que eu posso fazer? Ah... Ah... Ah, não! Ah! Pera, é só isso de dano? Meu! Que raios o Yura tava pensando da gente? Bom, considerando as pancadas que eu acabei de levar aqui... Ah... Tava pensando exatamente... O que... É... Um pouquinho condicente com a realidade. Então, tudo bem. A propósito, salte no torrent para você fugir do barco de fogo. Ó, qual é? Aquilo poderia ter sido tão melhor do que acabou sendo. Eu acho que você pode saltar esses pisões a propósito. Novamente, demonstrando quão overpower saltar é. Ó, qual é? Deixa sua cabeça um pouquinho... Oh, peraí. Ah, ele tá atacando com o barco de fogo. Ótimo. Ah, tem outros ataques... Ia! Ó, qual é? Eu errei! Ah, ok. Eu poderia estar jogando melhor, definitivamente. Mas... Ok, ele tá simplesmente se mexendo bastante. E eu tô tentando atacar agressivamente demais. Quando realmente não é necessário. Tipo aqui. Eu sabia que eu seria errado. Meu! Isso aqui é basicamente um treinamento de como lidar com pisadonas. Oh, esqueci completamente que... Você tem um corte vertical aqui. Yeah! Tchau, Agu. Você certamente vai precisar levar mais uma... Oh! Ok! Pensei que... Pensei que mais uma pancada seria necessária. Evidentemente não é. E a gente consegue 5 mil runas e um coração de dragão. E uma mensagem dramática aqui, sem dúvida alguma. Ah, será que ela só apareceu porque... Uh! Caranguejo! Yeah! Ok! Eu estava preparado pra lidar com aquele caranguejo. Todo... Todo mundo tem certeza. Será que essa... Mensagem só realmente apareceu porque... Ok, cabeça de vela gigante. Só realmente apareceu porque... A gente já passou pra Keylet, tecnicamente. Ou que... Eu não tenho... Nenhuma ideia. Mas... Enfim. Agora eu posso falar com... O Yura novamente ali. Isso vai... Avançar a quest dele que... Ok. Pensei que tivesse alguém falando palavras compreensíveis ali. Definitivamente não era o caso. E depois, honestamente, eu acho que ele desaparece pela maior parte do jogo. Ou pelo menos, todas as vezes que eu encontrei ele foi isso, mas é... Muito obrigado! Ele fala mais diálogo se você tentar matar o dragão, aí depois voltar com o rabo e outras pernas. Oh, e agora ele explica a comunhão do dragão. Oh, yeah! Muito obrigado por isso, porque isso é útil. É! Literalmente... Literalmente todo mundo estava pedindo por isso, porque Elden Ring era o único jogo sem forma de dragão. Exceto quando... Agora a DLC foi lançada e... E é através daqui que você adquire a forma de dragão. Que, infelizmente, não é muito boa. Mas, ei, os encantamentos de dragão ali são realmente bons, mas... Bom, não estou colocando muitos pontos sem fé, se qualquer um, aqui nesse personagem, então... É! É o que eu tenho a dizer sobre isso. Ah, enfim. Agora que eu concluí isso aqui... Oh, sim, 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 não era para eu ir para a costa... Verificar a caverna e etc. Acredito que sim, mas de qualquer maneira, eu ia falar com o Kali de qualquer maneira, porque eu vou melhorar mais as forças aqui. Bom, para falar a verdade, não é com ele que eu quero dizer, quero falar, mas... Bom, para falar a verdade, tem mais alguma coisa interessante? Não, não tem. Pensei que houvesse, mas não tem. Ah, vamos fortalecer isso aqui mais uma vez. E ainda assim, não foi o necessário para dar um nível 3 ainda. O que me surpreende... Calma aí, vamos colocar mais pontos em vida. É necessário. Yeah, mais dois pontos. Isso aqui já está ótimo. Aumentar a fortitude, evidentemente, também seria muito bom para aumentar a carga, aumentar o vigor ali. Mas... Quer saber? Sempre é inteligente investir na quantidade de vida ali. Ah, peraí. Tem mais alguma coisa que dá para a gente fazer aqui. Oh, conversar com a Melina. Yeah, isso é algo que eu tinha... Ignorado várias vezes, mas enfim. Isso aqui é basicamente a opção de lore que existe em vários lugares aqui. Isso aqui foi adicionado no jogo através de um patch. Porque eu sei que dava para você falar com ela em algumas ocasiões, mas... Não me lembro exatamente de quantas, etc. Mas, enfim, tanto faz. Está na hora da gente ir para a praia. Bom, mas especificamente explorar umas cavernas costeiras, porque... E aqui não... Não tem muita coisa por aqui. Mas, certamente, tem coisas suficientes. Como, por exemplo, o negócio inteiro da Quest do Bok. Ok, vejamos. Para derrotar esse troll, será que é fácil de se derrotar? Boa pergunta. Eu estava segurando com uma mão só ali a propósito. E, yeah, o negócio é que... Trolls são bem fáceis de serem derrubados. Portanto, spamei suas... Oh, spamei suas artes. Porque elas terão grandes efeitos. Ok. O propósito... Ah, lutar contigo aqui... Nesse estado não é... O melhor do mundo? Tipo... Oh, quer saber? Ah, muito inteligente da parte dele... Escolher essa arena. Porque, yeah, parabéns. Ele conseguiu me atingir bastante ali. Só não valeu a pena, né? Se pelo menos ele derrubasse alguma coisa ali... Teria valido a pena, mas... No caso, não realmente o que é uma pena. Oh, a propósito, vocês estão vendo aqueles passos? Pois é, aquilo... Vai ser algo notável no futuro. Ah, será que eu deveria tentar lutar contra essa lula? Sim. Com certeza. Porque... E, yeah, você pode cortar os tentáculos dos lados... Pra atordoar... E, simplesmente... Continuar... Com as estratégias de panqueca. Porque elas funcionam... Super bem. E aí, para de tentar comer o seu próprio tentáculo. Eu sei que você recupera a vida com isso. Mas é, são inimigos bem fáceis. E eles dropam... Ovario de polvo terrestre. Ok. Não é uma lula. É um polvo. Ovarios de polvo terrestre são itens que são úteis. Porque eles podem ser utilizados como ingrediente para grande efeito. Ok. Pois é, o negócio disso aqui... É que... Tem... Um... Ok. Ahá! Oh, meu Deus! Isso foi incrível! Isso foi incrível! Eu... Não estimei que eu tivesse feito aquilo corretamente. Mas, aparentemente, eu fiz. Você é simplesmente... Um inimigo. Que eu pensei que seria um NPC. Mas eu tenho um cavaleiro dormindo aqui. Dormindo no ponto completamente. Pensando que não ia aparecer ninguém. Oh! Uma dura caideniana. Hum. Hum... É mais leve. Mas... Oh, peraí. Se eu equipar isso aqui... E equipar isso aqui... Carga média! Grande sucesso! Ah, eu acreditava que era aqui que eu encontrava... A praia. Mas não. Deve ser mais pra cá ou coisa parecida. Meu, me lembro que... Acho que essa praia foi o lugar que eu tentei explorar primeiro. Da primeira vez que eu joguei Elden Ring. E não foi exatamente a melhor experiência do mundo. Considerando que eu ainda não tinha o Torrent. Mas como é que eu ia saber que eu deveria seguir um caminho linear por um tempo antes? Pois é. Não teria como saber. Não, não. Simplesmente sem... Sem cavernas, nem nada. Ok. Pimba. Catapimba. E panqueca. Ok. Eu vou esperar. Ok. Carrega o ataque ao máximo. Oh! Isso é o suficiente pra te atorduar? Nossa, eu sabia que esses caras eram fracos, mas... Mesmo assim... Naturalmente, mais tarde no jogo, nós... Encontraremos versões menos fracas desses ninhos. Eu acho que é mais pra cá. Tipo, a gente tá começando a ver mais desses inimigos por aqui. Que eu imagino que deve ser a família do Bok. Então, yeah. Isso é sinal de que a gente tá chegando no lugar correto. Cuidado pra não cair na água a propósito. Isso seria realmente ruim para você. Ruim para você. De onde veio aquele R? Boa pergunta. Oh, um vendedor! Tinha esquecido completamente! Olá! Eu não quero nenhum problema. Ok. Vamos ver. Oh, a gente pode comprar pedra de forja, livro de receitas do armeiro. Yeah, vamos comprar uma pedra de forja. Sempre algo bom de se utilizar. Espada larga clava! Ok, não é exatamente algo super bom no momento, mas... Oh, peraí. Escudo redondo de ferro. Aumento de defesa 41. Só isso. É um escudo pequeno, por isso. Será que eu deveria tentar clava? Tipo, isso obviamente é melhor para a força. Só que eu tô mais aumentando... Eu tô mais aumentando vida do que qualquer coisa no momento, então... Não, não, não. Clava é genérico demais no momento. Parece algo relevante. Tem umas gosmas ali. Tem umas gosmas ali. Tem umas gosmas ali. Eu as ignorarei. E meu simplesmente tinha ficado... Ou tem caveiras por aqui. Ou o pé de arme conserva dourada. É algo que é útil de se utilizar mais no fim do jogo do que qualquer outra coisa. Mas eu não tinha realmente entendido essas fontes a princípio. E aí! E olha só, a gente chegou no que... Peraí, isso aqui não é o início do jogo? Sim! Olha só o cara aqui. É, 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 vai dar uma dica sobre o que a gente tem que fazer, mas... Ok! Pensei que você tivesse... Mais coisas a dizer, mas tudo bem. Propósito, você tá desatualizado. Eu definitivamente tenho donzela neste momento. Ela me dá níveis. É realmente incrível. Ahn... A propósito... Aham... Ahn... Isso! Ó, qual o... Colisão é algo definitivamente, mas eu consegui um item que aumenta a chance da gente encontrar coisas, o que é certamente algo bom se eu quiser itens. Ah, aqui não é exatamente o lugar onde eu já estive? Sim. Isso aqui é a morte. Certamente. Aquelas sombras ali estavam com o cara um pouquinho bugada, mas... Tá tudo ok. Ahn... Qual a melhor maneira de eu descer aqui? É, eu acho que tipo... Não, essa aqui foi a primeira... A primeira praia que eu encontrei com a caverna e etc. Eu compreendo, mas... Ok, vamos cuidadosamente olhar pra baixo. Ahn... E vamos tentar não morrer enquanto a gente... Cuidadosamente sai caindo por aqui. Ok, isso seria terrível. Ahn... Não sei como eu não cheguei no lago do Aguil primeiro. Nessa mente eu tô surpreso. Eu acho que eu simplesmente tinha ido pras beiradas do mapa e pronto. Ahn... Oh, tem uma graça aqui. Ok. Nessa mente, tem mais graças nesse jogo do que eu me lembrava. É, e dá pra você me deixar em paz por um instante? Muito obrigado. Ahn... Deixa eu ver. Melhor maneira de se cair aqui. Eu acho que isso aqui tá um pouco alto. Tipo, nesse jogo você pode cair de mais alto do que você costuma acreditar que seja. Oh, peraí. Isso parece perfeito. Oh, não! Bom, eu não posso mentir. Parecia? Perfeito. Ahn... Só que não era. Eu me enganei. Ok, tudo bem. Indiferente. A propósito, o jogo mostra aí através do compasso exatamente onde você deixou as coisas. Coisa que todo mundo certamente já percebeu e não precisava que fosse explicado. Mas... Não custa nada, né? Ahn... E é... Eu esqueci como chegar ali. Meio impressionante. Mas... Peraí. Ahá! É a partir daqui. Meu, eu me lembro quando eu assisti um vídeo do YouTube que explicou... Oh, yeah! Você pode simplesmente cair de qualquer altura aqui. Tá tudo certo. Aquele é um Alabaster Lord. Definitivamente é um Alabaster Lord. Ahn... Eu não me lembro de... Se lutar... Se lutar contra esse cara é uma boa ideia ou não. Absolutamente é uma boa ideia. Cara mais fácil de se derrotar do que alguém pode se imaginar. É, simplesmente escudo e retorno. Uou! Ele deu um soco! Uou! 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 Aquele soco... Ahn... Foi... Um problema maior... Do que eu tinha dado crédito. E eu ganho o Sins da Guerra Grávidas. Que eu não sei o quão bom seria ou não. Mas a coisa importante aqui é essa caverna. Essa caverna extremamente escura. Que eu me lembro de que eu pensei que... Utilizar uma tocha pra passar por ela seria uma boa ideia. E honestamente foi meio que uma... Ideia muito mais razoável do que eu pensei que seria. Oh! Isso aqui não é a caverna costal. Ahn... Peraí, então... Onde é que fica a caverna, afinal? Eu sou burro. Eu posso ser burro. E eu definitivamente tô um pouquinho perdido. Ahn... E é simplesmente um loop que me levou de volta ao início do jogo. Peraí, sério? Como é que eu ignorei completamente? Mas quer saber? Tanto faz. O importante é que eu sei... Exatamente onde caí. Ok. Vamos tentar isso aqui de novo. Só que prestando um pouquinho mais de atenção em tudo o que está acontecendo aqui. Não era, tipo, perto da beirada ali? Ah, quer saber? Tanto faz. Vamos olhar isso aqui com novos olhos neste momento. Isso eu espero que seja suficiente. O negócio aqui é que... Algumas cavernas são um pouquinho difíceis de você notar. Dito e feito. Uau! Eu passei direto. Esta é a caverna. Ahn... Enfim, o Boku não deveria estar aqui por perto. Não sei se ele tá aqui dentro ou fora. Oh! E aí ele tá aqui. Ele... Ele levou uma surra. Quem vai levar uma surra vai ser quem deu uma surra nele. Ok. E aí é... Aqui tá escuro. O que definitivamente não é ideal. Mas eu que não vou pegar uma tocha nem nada. Tipo, isso aqui não é que nem... Dark Souls. Caverna dos gigantes. Porque... A tumba dos gigantes, eu deveria dizer. Porque, tipo, a gente não está lidando com esqueletos gigantes. A gente está lidando com inimigos parte-humanos que não são exatamente... Não estão numa área na qual eles poderiam fazer dano extra. Isso foi profundamente estúpido, mas... Uau! Tem um grandão. Tem um grandão aqui. Grandão é um problema maior. Nessa mente, aquele cara não era nem grandão. Ele era simplesmente de um tamanho um pouco maior do que os outros, mas... Tanto faz. Ok. Ovaro de graça. Eu acho que eu já investiguei tudo que eu deveria investigar aqui. E... Vamos ver. Ou... Eu tinha esquecido completamente disso, mas... Isso aqui é um chefe no qual você enfrenta mais de um chefe semi-humano ao mesmo tempo. O que... Não é bom. Especialmente... Ok. Só um deles está me enfrentando... Ok. Isso é feio. Isso não está indo bem. Ah, droga. Ele sempre ataca... Um... Ok. Contra-ataque. Tipo... Como você pode perceber, eu estou fazendo bastante dano contra ele. Quer saber? Estou respeitando... Demais essa luta. Acho que está na hora... Ah... De não respeitar mais essa luta. Ia! Definitivamente correto. Ok. Sai para lá você... E você também... E está na hora de beber. Cadê o segundo? Oh, agora ele acabou de aparecer. Com mais um inimigo ali, o que não é ideal. Ok. Pimba. Ok. Ele sempre faz um giro de três ali. Oh, perfeito. Perfeito. E agora... Contra... Atacar... Ah... Isso não foi ideal. Ok. Vamos lá. Oh, perfeito. Oh! Quando ele uiva, sempre aparecem mais inimigos ali. Oh, isso foi... Super ruim. Ah! Ah! E... Ah! Ok. Um pouquinho mais estressante do que deveria ser devido ao cuidado, mas... Ei! O importante é que a gente conseguiu... As ferramentas de trabalho... Do nosso amigo semi-humano aqui. Eu acho que se teleportar seria mais conveniente. Se teleportar é mais conveniente. Mas eu já estou aqui na metade do caminho. E assim... Eu poupo o loading. Então... Tá tudo bem. Peraí, agora eu posso... Não, não, não posso chamar o torrent aqui dentro. Tem algumas cavernas nas quais você pode, mas... Tudo bem. E é, eu já... Já acabei com eles. Pois é, o negócio aqui do Bok é que ele é costureiro e... Você pode costurar com ele agora. Eu literalmente não me lembro o que isso faz nesse jogo. Eu acho que é completamente decorativo. Eu sempre queria ser... Mas... Enfim, é. Agora ele está feliz. E está confiante. E etc. Ah, deixa eu ver. Continuando. Aumentar a vitalidade. Vou aumentar até 30. Antes de... Aumentar as outras coisas. Oh! E, ah, novamente. Não sei porque eu estava... Querendo seguir sem nada. Agora deixa eu só... Sai correndo aqui. Deixa os semi-humanos para lá. Deixa eles para lá. E só... Gritam um monte aqui. Agora que eu dei uma surra nos líderes deles. Então... Deixa eu passar aqui. Oh! E tem um atalho para voltar ao início que eu tinha completamente ignorado. Mas... Pouca diferença isso faz. Porque isso aqui não é só uma caverna. É um túnel. Um túnel que leva a gente para uma área diferente. Porboleta latente. É. Para falar a verdade, as porboletas... As... As são úteis eventualmente. Eu não tenho certeza. Ok. Eu já sei porque eu estou pensando em um uso teórico para borboletas. Eu estou, tipo, pensando em Breath of the Wild. Mas, é. Tem esse pequeno lugarzinho aqui. Não sei se tem alguma graça aqui que você pode utilizar. Mas, é. Tem uma área com ruínas. Espera um momento. Oh! Tem sim uma graça aí. Que não é a Xuxa de... Xuxa. E é. Só confunde... Com... O que isso é chamado no inglês normal. Enfim. A igreja de Marika. Não! Oh! Eu tinha esquecido completamente. Aqui é a... Igreja da Comunhão do Dragão básica. Eu, honestamente, esqueci disso aqui, mas... E, ah, como vocês podem perceber... Não é exatamente algo que eu vá poder utilizar muito aqui, mas... Olha, se vocês acham que... A quantidade de dragões nesse jogo não será o suficiente pra você coletar todos os encantamentos ali... Olha... Nem se preocupe. Nem se preocupe porque tem... Porque dá e sobra. Ah, mas é. É só isso que a gente encontra aqui. Porque se for... Meio decepcionante. Opa! Opa, opa, opa! Não é decepcionante, não? Ok. Você ainda não me notou. Portanto... Yeah! Pedra de Forja Sombria! Ok. Basicamente, dá pra você melhorar suas armas... Com pedras normais e pedras sombrias. As pedras sombrias, basicamente, são... Ahn... Armas exclusivas, mais especiais, etc. E... É algo legal. Mas uma coisa que eu não gosto nesse jogo é que, tipo... Ele exige uma quantidade bem grande... De materiais pra você melhorar suas armas e... Não é o ideal. Sem dúvida alguma, não é o ideal, mas... Ok, vamos seguir em frente por aqui. Dar uma surra em todo mundo nesse lugar. Que, tipo... Eu tinha ignorado tudo, etc. Mas agora... Agora já é o suficiente. Com ou sem troll... Eu acho que ninguém aqui vai dar... Ai! Atacar o suficiente pra ser um problema. Ah, vou ver se, tipo, é o... Mais ou menos... Uou! Ok. Isso não foi o ideal, mas... Tudo bem. Deixa eu focar no troll primeiro. Porque isso, evidentemente, é o mais importante. E... Ok. Oh! Isso não deu certo. Mas quer saber? Se eu carregar bem... Uou! Droga! O atraso ali... Foi menos que ideal. Ok. Agora ele tá só... Oh! Pera aí. Imediatamente atacando e... Oh! Sério? Pensei que ele já ia cair. Agora sim. E... Tchau! Coisa nenhuma. Meu, sacanagem. Tem vários momentos... Que você derruba algum inimigo grande... E você acaba perdendo a oportunidade de... Atacar eles ali. Não é legal. Não é ideal. Isso não causa... Muita felicidade. Ok. Meu, a minha recuperação de energia aqui... Tá... Tá deixando a desejar. Eu tô simplesmente acostumado demais com a recuperação... De energia do fim do jogo. Com talismãs e etc. Mas, tipo... Ah, quer saber? Deixa eu simplesmente... Não, não, não. Não vou te ignorar. Você nunca sabe... Quando algum inimigo... Oh! Isso foi uma emboscada. Oh! Você nunca sabe quando... Inimigos basicões... Uau! Eu morri. Você nunca sabe quando inimigos basicões... Podem ter um item importante... Escondido dentro de si. Mas, ok. Dessa vez eu vou simplesmente correr... Com o torrent. Melhor do que lidar com... Toda essa palhaçada aqui. Que... Nessa mente... Eu fui simplesmente... Descuidado demais com isso aqui. Isso, obviamente... Foi feito pra você simplesmente cavalgar por aqui. Mas, é... Eu acho que... Isso é o suficiente... Pra gente simplesmente tentar chegar ali no castelo, na verdade. E é. E é. Isso... Acredito que isso é sábio. E é. Os lobos, eles simplesmente... Teleportam ali. O que é algo notável. Porque assim como esses inimigos... Oh! Pera aí. Eu vou lutar contra eles. É. Você. Primeiro. Ok. Vem cá. Pimba! Oh! Ah, qual é? É pra você esperar a sua vez. Ok. Pessoal. Olha o que acontece quando você não espera a sua vez. Absolutamente ridículo. Propósito. Caso você esteja em dúvida. Inimigos com os olhos brilhantes. Dão uma quantidade maior de runas. E eu acho que são um pouquinho mais fortes também. Mas eu não tenho completa certeza. Mas tudo bem. Em frente e adiante. A propósito, eu gosto aqui de como... Esse lugar... Oh! Como esse lugar aparenta. Com... O vento. E etc. Ok. Deixa eu seguir com calma. Oh! Oh, não! Emboscada aqui. Oh! Oh! Eu nem te vi ali. Quer saber? Isso significa que isso foi uma boa emboscada. Parabéns pra vocês. Eu acho que eu tô levando flechada. Também. Então... É ok. Oh, meu Deus! Eu tô fora. Eu tô fora. Tô fora daqui. E... Eu vou simplesmente acabar com esse... Bicho aqui. Ok. Estes de guerra. Golpes selvagens. Oh! Para falar a verdade. Golpes selvagens não é meio bom? Bom. Vou... Vou deixar eles... Até eu conseguir algo realmente bom de fato. Ok? Não consigo abrir o mapa. Mas eu encontro um pedaço... Ah, ok. Belaço de carne. Certamente não chega nem perto de ser algo útil. Ok. Tem uns morcegos ali que tão gritando comigo. Eu vou simplesmente cair fora. Cair fora e... Tentar entrar no castelo. A partir do lado aqui. Certamente a coisa correta é se fazer. E... Perfeito. Agora eu não me lembro. Tipo... Eu acho que o jogo já te deixa direto num chefe aqui. Aí depois o dungeon começa e etc. Mas... Eu quero pelo menos tentar lutar contra o chefe aqui. E sim, tem mais uma conversa com a... E é, eu acho que a quantidade de conversas com a Melina aumentou. Ahá. É exatamente aqui. Onde você luta contra o Market. Market? Margaret. Meu, eu me lembro que, tipo... Esse cara era considerado insanamente difícil em algum momento que... Me deixa confuso. Tipo, pessoas foram genuinamente emparedadas pelo Market. E... Ah, novamente. Confusão. Isto me enche de confusão e dúvidas... Sobre como que isso aconteceu. Você deve extinguir a sua fome. Deixe-a ser o Market. O que é o Market. Ok. O negócio aqui do Market... Peraí, deixa eu... Tentar o escudo. Ok, quer saber se você... Uou! Tinha esquecido completamente. O tracking absurdo ali. Mas, ah... Yeah, deixa eu... Uou! Olha só. Belo... Belo truque. Vou tentar utilizar o escudo. Tipo... Normalmente, eu já... Oh! Oh! Ok. Hora de atacar aqui. E... Oh! Oh! Tô defendendo com uma espada. Isso não é bom. Ok, quer saber? Seria hilário se ele caísse ali, mas... Acho que o jogo não deixa. Ok. Dá uma carregada. E... Yeah, jogar com o escudo... Definitivamente válido. Ok. De novo com isso aqui. E agora carregar o ataque. Yeah. Tranquilo. Uh! Exceto quando ele faz isso. Ok. Uou! Uou! Quer saber? Ah! Por que eu decidi beber ali? Como se isso fosse uma coisa inteligente de se fazer? Aí eu não sei. Yeah. Escudo é bom. Escudo é muito bom. De verdade. Mas... Eu acho que a coisa correta de se fazer aqui contra o Margett... É simplesmente... Deixar o escudo de lado. E atacar aqui. Oh! Uh! Ow! Ok. Pimba. Oh! O jeito que ele atrasa os ataques é... Certamente algo que... Pega todo mundo... Que quer rolar. Uf! E tipo... Ah, droga. Eu tinha visto... Ali... Gritantemente que era aquilo que ele ia fazer. Mas... Tudo bem. Oh yeah! É esse ataque também que ele basicamente flutua no ar. Ah, quer saber? Eu acho que... Destravar a mira... É uma boa ideia. Ow! Porque assim eu posso... Ahn... Desviar de algumas coisas... Simplesmente... Andando... Como aquilo. Ai... 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 Aquele ataque! Ahn... 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 Quer saber? Eu tô fazendo bem menos dano do que... Eu imaginei que eu faria, mas... Tudo bem. Assim que eu conseguir quebrar a postura dele... Isso vai ficar bem... Diferente. Ok. Pera aí. Eu perdi... Não, eu me recuperei. Ok. Quer saber? Eu acho que dá pra eu... Atacar um pouquinho mais ali. E eu simplesmente não estou fazendo isso o suficiente. Olha só aqueles ataques atrasados. Ai, aquilo... Acabou fazendo menos dano do que eu queria. Opa! Ahn... Ele errou! Por causa da elevação! Ai... A propósito. Ó, coé! Pare de ficar saltando pra trás. Isso não é legal. De modo algum. Não respeito. Ahn... Dá pra sair daí. Isso... Sei lá. Não é... Um lugar super legal. Ow! Aquilo foi um combo longo. Combo ultra longo. Que basicamente serve pra demonstrar o que esperar. Ok. Tudo bem. Tá sendo melhor do que a última vez. Ow! Meu, apertar o botão de rolar ao mesmo momento que você é atingido não serve. Ow! Se ele tivesse feito outro ataque, isso teria sido bom. Ou não seja tão agressivo. Ok. E agora, ele tá com o matelo. Acho que ele acaba... Não, ele não fica mais fácil. O que eu tava pensando? Eu não sei. Não, ele não fica mais fácil. Não, ele não fica mais fácil. Ahn... Deixa eu ver. Já que eu não tô usando o meu escudo... Peraí, eu tenho algo que aumenta... Peraí. Já que eu não tô usando o meu escudo... Deixa eu ver. Tem algo que oferece mais defesa. Bom, isso. Isso, obviamente. Ahn... Não oferece mais defesa. Oferece mais defesa. Eu continuo com carga média. Ok. Observando itens... Eu posso... Ow! Ok. Tem... Tem tudo... Que eu tenho... Direito aqui. Vamos usar a carne exaltada. E... Eu acho que podridão vai ser fantástico... Contra ele. Então... É... Deixa eu já... Me preparar aqui. Isso vai fazer uma diferença danada. Ok. Bora lá. Ai. Meu, aquele ataque é tão rápido. Ok. Eu não estou fazendo isso. Que eu realmente deveria utilizar. Para ser atingido... Tão frequentemente. Tão frequentemente. Ok. Pimba. Ow! Ok. Isso foi ruim. Tipo, eu sabia... Que ele estendeu o ataque ali. E ainda assim... Eu ataquei. Ok. Vai fazer o que, palhaço? Ah! O ataque mais lento do mundo. Eu estou morto. Não estou, não! Não estou, não. Ok. Vamos lá. Podridão, por favor. Ow! Isso foi ótimo. Ok. Hora de me curar e... Dá um pulão. Pulão plenamente bom de se utilizar. E ele não foi afetado pela podridão, o que não é bom. Oh, não! Oh, não! Qual é? Ah, droga. Poderia ter desenrado ali muito melhor. Ok. Isso aqui é meio que uma situação ou vai ou racha. E ali eu não sei como desenhar desse combo. Não sei como desenhar daquele combo. Oh, isso foi bom. Ok. Eu estou causando um dano S razoável, mas... Pra saber. Cala a boca é o ideal. É... Bom, definitivamente algo de se deixar para mais tarde. E a minha arma aqui... Ainda não é nem mais três. Ainda é só mais dois e... Oh, e eu não metei a força! Ah, sim, eu sei. Só estou com 16 de força. E é, claro que isso aqui não vai fazer muita coisa. Duh. Bom... Neste caso... Neste caso, eu não sei. Eu vou simplesmente teleportar aqui para as ruínas à beira-mar. E no próximo episódio de Elden Ring, seguiremos em qualquer outra direção.